Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente, aqui em Faleiral. E eu tô aqui, pessoal, numa grande parceria aqui do canal. Minha gente, eu tenho certeza que vocês vão amar, porque eu nunca mais trouxe as peças deles, né? Que é a Cairo, gente. Eles trabalham com moda feminina, com peças, minha gente, super elegante, moda boutique pra vocês. Porque são peças muito arrumadas, de verdade. Eles trabalham tanto com o Slim, como também com o Plus Size. E eles têm box, gente, tanto aqui no Altas Horas, onde eu estou agora, como também lá no Moda Center, né? Eu sempre gravo mais lá no Moda Center. Mas eu vim mostrar pra vocês também o box que eles têm aqui no Altas Horas, tá certo? Eles enviam pra todo o Brasil, através de correios, cursões, transportadora, a partir de apenas 10 peças, gente. Super incrível, não é verdade? Lembrando pra vocês, gente, que eles são muito de confiança, né? A Cairo, eles são excelentes em atendimento, tá? Vocês vão gostar demais do atendimento deles. Sem contar, pessoal, que as peças deles são incríveis, muito bem arrumadas. São peças no curtos e também no longo. Eu, claro, quando sou becha nem nada, já garanti a minha peça, né? E, por sinal, fui presenteada, quero agradecer a Miriam aqui, que é a proprietária. Lindo, gente, eu ganhei esse aqui agora. Vê que coisa mais linda esses vestidos no curto, pessoal. E eles são curto, que fica não aquele curto curto, sabe? Fica na medida perfeita. Eu amo vestido assim, com esse comprimento. Eu acho perfeita. A semana passada, por sinal, eu já peguei um outro look deles também, que é maravilhoso. O pessoal amaro quando eu cheguei em casa com eles. E eles são de apenas, pessoal, 35 reais. Vocês acreditam nisso? 35 apenas. Eles são no tecido, no viscose, mas é aquele viscose prêmio, sabe, gente? É aquele viscose maravilhoso. Olha esse modelo que lindo. Minha gente, é muito perfeito. E o bom é que eles têm estampas exclusivas, tá certo? São estampas perfeitas. Eu, onde estou agora, vou passar já o contato, é claro, pra vocês solicitar o catálogo, né? Pra vocês fazerem o pedido, eu tenho certeza que vocês vão amar. Esse é o número deles, tá, gente? DDD 81-991-98-5788. Tem o Instagram deles também pra vocês aproveitar e seguirem eles também. Aqui, pessoal, eles ficam na... Deixa eu ver aqui. Essa é a Rua C, né? Rua C, Box 7577. Mas eu vou mostrar pra vocês também, ó, que logo ali, de esquina também, já tem o box dele do... No caso do Plus Size. Eu vou mostrar pra vocês lá também. E vou mostrar o do Moda Center também pra vocês conhecerem, tá certo? Então, olha lá. Vou mostrar um pouquinho do daqui, porque aqui tem muitos modelos, né? Eu acho que lá não tem todos disponíveis lá no Moda Center. Num manequim, claro. Tem disponível guardado dentro, assim, mais exposto. Fica melhor pra mostrar aqui pra vocês, tá bom? Todos os longos, gente, ficam no valor de R$45. Mas é como eu disse pra vocês, minha gente, é incrível o tecido que eles trabalham, tá? Ó, esse aqui mesmo de alcinha tem regulagem, tá bom, pessoal? Ó, aqui na parte de cima. Regula aqui também no bucho. Ele normalmente, alguns modelinhos, tem no liso e tem também no estampado. Vê esse modelo aqui, já dá pra um modelinho também, pra quem quer um modelinho em modo evangélica, né? Porque eles são bem fechadinhos, ó, tá vendo? Tem elastec aqui na cintura. Minha gente, são perfeitos esses modelos. Todos esses aqui são no longo, tá bom? Tem esse modelo também, ombro a ombro, que tá lindíssimo. Olha aí, pessoal, que perfeição, né? Lindo, lindo, a cor tá divina. Esse aqui é um modelinho que eu não tinha visto ainda aqui na Cairo. Acho que tá muito perfeito. Ó, tem esse detalhezinho aqui da alça, dá pra vocês. Deixa eu ver se aqui dá pra regular. Não dá, Miriam. Esse aqui também dá, não. É só o enfeito, né? Mas ele é liso, gente. Olha pra isso. E é fixa só pra adornar o vestido. Mas ele adapta bem ao corpo. Ai, minha gente, é muito linda a modelagem dele. Ah, com elastec. Porque dá até um modelinho pra mais, né? Que é mais magrinho, que nem eu. Que é mais cheinho. Gente, pra quem não conhece, é a Miriam, que é a proprietária. Sou eu. Um amor de pessoa, viu, pessoal? De verdade. Parceria de longas datas, já graças a Deus, né, Miriam? Graças a Deus. Aí tem aqui, ó, mais modelinhos também. Esse modelinho que já tem a manguinha, né? Dá pra vocês achar um pouco mais caidinha. Mas fica bem legal, assim, mais pra cima também. Ó, tem cintinho também, pra dar todo aquele charme. Tem elastec aqui embaixo, ó. Mas tem um cinto pra ficar ainda mais charmoso, é claro, né? Aí ele tem essa partezinha mais curta, gente, na frente. Modelo mullet, culto, né? Mullet. Algumas pessoas chamam de modelo sereia. É, exatamente, amiga, eu conheci assim. Mas a palavra é mais popular, né? Mullet. Mullet é mais chique, né, amiga? Eu concordo. E lembrando, Leirão, todos os modelos nós temos tanto no estampado, na viscose estampada, como na viscose limpa. Ah, maravilhoso. Aqui, esse detalhe desse aqui, esse vezinho, é um ferrinho, um aramezinho por dentro pra não arrear o tecido, que dá todo o charme também e não fica decotado. Perfeito. Aparentemente, na boneca, ele fica assim. Fica aparecendo, mas não fica, né? Mas ele veste muito bem. Ai, perfeito. É um dos meus mais vendáveis, viu? É o carro-chefe, né, que as pessoas chamam. Olha pra aí, pessoal, olha, tem elaché aqui também na manguinha, tá vendo? Minha gente, é muito perfeito. Deixa eu mostrar pra vocês a costura deles, pra vocês verem o acabamento da peça, né, pessoal? Porque é bom a gente ver isso, o acabamento. Eu tenho certeza que vários inscritos aqui do canal já compram cacairos, né? Já é cliente deles. Eu tenho certeza que ama as peças dele. Então, já comenta aí, gente, quem já comprou, né? Pra quem não comprou ainda, que não conhece, já pra conhecer também, que as peças realmente é tudo aí que eu tô falando, que é de confiança e principalmente que são muito perfeitas, né? Então, bora lá. Tem aqueles modelinhos no curto que eu mostrei pra vocês, que eles são lindíssimos. Eu tô levando esse daqui, ó. Tô levando nessa estampa. Esse aqui já é o meu, tá, gente? Eu achei muito linda essa estampa aqui. Tem um vermelho com azul. Eu não tenho nenhum estampas assim. Na verdade, aqui na casa, isso é tudo estampa exclusiva, tá certo? Então, esse já é meu naquele modelinho ali. Tá lindo, gente. Diz aí se eu não soube escolher bem direitinho, né? Soube, né? É verdade, eu acho que eu amei esse daqui, de verdade, gente. Dá pra levar tudo. Eu acho que era esse aqui, esse. Dá pra levar todos eles, porque eu amo o vestido no tamanho assim, em cima do joelho, sabe? Eu tenho longos, mas eu amo o vestido com esse comprimento pra o verão. E o verão tá chegando com força, não é verdade? Vocês têm que aproveitar, porque vai sair muito. Então, 35. Tem aquele outro modelinho de manguinhas também. Tem ela assim, ó, tá vendo? Com a manguinha mais curta. E tem aquele outro modelinho 3,4 também, que tá incrível aquele modelo. Minha gente. Agora, olha, só pra mostrar pra vocês a quantidade de estampa e cores que a Kairos trabalha, ó. Deixa eu mostrar aqui por dentro, gente, olha. Tudo isso aqui é estampa, viu, pessoal? E cada uma mais linda do que a outra, pra vocês aproveitarem e já comprar. Deixa eu mostrar a saia. A saia tá de quanto, Miriam? A B-Botão, 30. 30 reais é de botão. 30 reais, com botão funcional. Sim. Elástico aqui nas costas. Veste até o 42. Perfeito, gente. Tranquilamente, tá? Que linda, né, gente? Essa saia. Não existe uma saia. Saia em envelope. Saia em envelope, nós fizemos uma mudança. Sim. Porque antes ele tinha um botão dentro que limitava o tamanho da saia. Agora ela ficou maior, com essa tira maior, que dá a volta na cintura. Aí tanto veste a mais magrinha, como a mais cheinha. Ah. A 44, eu garanto. Ah, e essa fica? Essa 35. 35. E essa 30? 30. Olha, gente, perfeito, viu? Não existe um par. Ah, da semana passada eu levei um vestido com essa estampa. Minha gente, todo mundo se apaixonou com essa estampa. Lembrando que a saia em envelope o pessoal também usa como saída de banho. Ah, verdade. Ou para eu, que tem alguns lugares que não aparelho. Verdade, é verdade, gente. É super funcional, né? Então, ó, esse modelinho foi o que eu levei da outra semana passada. Mas vê que lindo, né? Modelo novo esse daí, né? É da semana... Quando eu cheguei, eu falei assim, olha amiga, que coisa mais linda. Você acabou de sair esse modelo. Aí eu falei, ah, foi eu quero, minha gente. Vou levar, claro, né? Quando sou besta. Aí eu levei logo um desse daqui. O pessoal amou esse modelo, gente. É muito perfeito, né? Ó, tem um babadozinho aqui embaixo. Tá aí, tem várias estampas dele também, viu? Tem mais modelinhos aqui, olha, pessoal. De manguinha, com elastec na manga. Ó, esse daqui, ó. Que lindo esse modelo, minha gente. Minha gente, eu tô a louca do vestido. Eu não posso ver vestido agora porque eu quero levar todos. É sério. Eu tô apaixonada por esses vestidos assim. Eu acho que fica muito elegante e veste muito bem a mulher, né? Então, olha que lindo esse outro modelo de macacão. Esse é novo também, Miriam? Que coisa linda, gente. 40 esse daqui. Olha, gente, ele é aquele modelo pantacurro, né? Que chama. Ó, agora ele fica mais soltinho. Ele vem com cinto? Acompanho o cinto. Ai, que legal. Todo soltinho. Olha, gente, tá vendo? Pra você ver o tamanho dele. Incrível, né, pessoal? E o modelinho também, ombro a ombro, tá super fofo. Eita, dá pra uma pessoa até mais genha, né, Miriam? É, pode usar assim. Lembrando que são todos tecidos viscose, tá, gente? Aí tem esse outro modelo também, ó. Que tem esse babadozinho. É estilo um babadozinho que eu tô levando do meu. Eu tenho elastec aqui também na manga. Ó, o elastec aqui como são todos bem feitinhos, gente, ó. Muito bem costuradinho. Tem o botãozinho aqui, ó, pra facilitar o vestimento. O botão é lindo, né? Tem esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Pedraria. Tá muito lindo também esse daqui. E ele é todo longo, tá, gente? E também lembrando, como o Miriam disse, que todos têm estampado e liso. Aí deixa eu mostrar esse outro modelo. Que também tá divino. Esse aqui é um laranja, viu, gente? Aquele é vermelho, esse laranja. Eu sei como é que você tá vendo a tonalidade. Por causa da claridade aqui, ó. Aí às vezes não dá pra ver. Mas é um laranja bem lindo esse daqui. Aí ele tem a manguinha mais soltinha assim também, ó. Bem diferente a manga, ó. Um pouquinho mais compridinha aqui na parte da frente. E olha como tá lindo esse também, gente. Lembrando que os vestidos são 40 reais o macacão. Não, 45, perdão. E só o macacão que é 40, né? Isso? Perdão, Miriam. E 35 os curtos, tá certo? Já é valor de atacado. Valor de atacado. Aí tem aqui, ó. A chamise. Eita, que coisa mais linda. Gente do céu. Gente, essa chamise tá a cara da riqueza. Sabe aquela cara daquela mulher super poderosa? Minha gente, poderosa. E o pessoal também usa como saída também a chamise. Gente, mas tá muito linda. Ela tem elastec aqui, tá? Na manga. Tem bolso, como o Miriam já mostrou pra vocês. Muito bem feitinho e acabado também, ó. E tem a fenda na lateral também, tá? Olha, perfeito. E tem esse outro modelinho também que tá incrível, gente. Olha, tá vendo? Eu vou mostrar. Tem renda também. Eita, que detalhe lindo, gente. Essa aqui na parte da saia. Perfeito, minha gente. Amei. Vou mostrar pra vocês agora a parte do plus size. E termino com vocês lá, mostrando a parte do Moda Center, só pra vocês verem o endereço tudo direitinho, tá? Ó, aqui já tem a Kairos. Bem fácil de vocês encontrar no endereço que eu passei na rua C. E logo ali, ó, de frente, fica em frente a Pitbull, né? Em frente a Pitbull fica o plus size, tá bom? Olha, pessoal, já tô aqui no plus size pra mostrar pra vocês, que é bem pertinho, né? Ó, tem aqui o longo, né, minha gente, que tá muito perfeito também. Veste até o 52, né, assim, o de elástico, né, amigo? E tem também os outros que tem uns que veste até o 54, dependendo do modelinho, tá bom? Os curtos, gente, ficam no valor de R$45,00, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Tá lindíssimo aquele modelo, né, minha gente? A estampa é incrível também. Fica R$45,00 e todos os lombos no plus size ficam R$55,00, tá bom? Tá divino, gente. Então vai ter modelinho que vai vestir até o 52 e vai ter modelo que vai vestir até o 54, tá certo? Olha que lindo, gente, esse modelo aqui. Tá perfeito, perfeito. Esse até o 54, né, Miriam? E esses com elastec, fica, veste até o 52, né, assim? Ó, tem também a plus size também na saia, olha. É a mesma saia. É a mesma. Que a gente mostrou no outro. Ai, que legal. Veste até o tamanho para a equipe. Verdade, amiga, meu Deus, que lindo. A mesma saia. Amei. Minha gente, perfeito, viu? Dá pra comprar a mãe e a filha usar, minha gente. Dá pra todo mundo. Ó, chamise também no plus, aí já é outro modelo de chamise. Ah, esse aqui, ele tem uma dobrinha, né? Dá pra dobrar aqui, ó. Tem a dobrinha. E tem... E ele é o modelo mais curto, né? Porque ele é longo. Botões funcionais. Aí esse fica quanto, amiga? 45. 45 também, né? Olha, gente, tem mais modelinhos aqui. Modelinho ombro a ombro. Olha que lindo esse modelo, minha gente. Esse veste até o 52, como ele explicou. E o que for, assim, ó, com essa amarração, que for soltinho, veste até o 54, tá certo? Deixa eu mostrar mais modelinhos aqui pra vocês também. Olha que lindão, minha gente, que dá esse daqui. Minha gente, é a elegância que vocês querem. Vocês vão encontrar aqui na Kairos, viu? De verdade, minha gente. Olha que linda essa estampa também. Ó, esse aqui já tem um modelinho aqui, tipo manguinha bufante. Tem um elastec aqui também na manga. Também tem... Esse aqui já tem uns botãozinhos assim pra só dar aquele charme, né? Mas ele é um modelinho mais midi esse daqui, gente, ó. Ele fica um pouquinho mais compridinho. Então, todos esses no curto fica 45 e os longos fica 55, tá bom? Isso tá lindo, né, minha gente? Baixante tecido, tá? Veste até o 54 esse daqui, ó. Lindo, lindo, lindo mesmo, gente. Então, ó, várias estampas aí pra vocês, como eu mostrei lá no outro box. Aí eu vou finalizar com vocês agora lá no Moda Center pra mostrar pra vocês o box lá e o endereço, tá bom? Olha aí, gente, já tô aqui no Moda Center Santa Cruz pra mostrar pra vocês o outro box aqui da Kairos, né? Eles ficam aqui, tá, gente? No setor laranja, na Rua K, tá? Deixa eu mostrar aqui o número do box. 105, tá certo? Setor laranja, Rua K, box 105. Gente, agora, vê quanta peça linda aqui também tem, né? Eu disse que ia mostrar mais lá, mas aqui tem muita opção também, gente. Olha quanta, quanto vestido lindo, cada look mais perfeito do que o outro, não é verdade? Olha essa estampa aqui maravilhosa, minha gente. Perfeito, não é não? Esse veio tá a cara da riqueza. Então, pessoal, aqui vocês podem vir comprar também pessoalmente no box aqui da Kairos, tá bom? Pra vocês verem aqui, é bem facozinho. Logo aqui no finalzinho aqui do setor laranja, quem vai descer pro verde, tá bom? Tem todos os modelos também que vocês quiserem aqui, vai ter que ter lá no outro, vai ter aqui também. Então, não se preocupe com isso. Vai ter os modelinhos plus size, vai ter os modelinhos slim também. Tudo em um solo dá aqui pra vocês, tá bom, meus amores? Então, gente, não esquece quando for fazer o pedido com a Kairos de dizer que vieram através do canal. Ser um faunecedor aqui com o Iral, porque isso ajuda bastante, né, minha gente? Pra trazer essas belezuras pra vocês. Olha que perfeição, minha gente, que tá isso pro size. Lindão, né, minha gente? De verdade. Ó, mais opções aqui, ó, no liso, no estampado, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo de hoje, gente. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos, né? Deixa aí o seu like pra vocês estarem sempre acompanhando as novidades por aqui, tá bom, meus amores? Então, é isso, tá, gente? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.